Vou falar um pouquinho sobre a overlock. A máquina overlock é uma máquina que dá acabamentos em peças, seja de lingerie, peças de roupa. Ela costura tecido plano e tecidos elásticos. É uma máquina portátil, consegue costurar com ela com duas agulhas, fazendo um ponto mais reforçado, ou com uma agulha. No ponto B, você faz um overlock mais largo. No ponto A, você faz um overlock mais fino. Abrindo ela, você vê que ela tem uma luzinha aqui, olha. Você pisa, se tiver ligada, ó, aberta, ela não funciona. Ela tem uma trava de segurança. Você consegue usar o expansor, consegue também, ó, isolar a faquinha. Você consegue costurar sem cortar o tecido. Basicamente é isso. Bora trabalhar, costurar. Tô costurando aqui, ela tá aguentando. Já costurei um pouquinho de tudo, inclusive jeans, viu? Costurei jeans nela, deu certo.